E chega a dizer Que você não tem jeito não E não tem mais saída Você não vê solução Vou te mostrar Que mesmo no deserto Jesus sempre está por perto E ainda que pareça Que tua vida acabou O Senhor te toca agora E te enche de amor Sua vida será benção E não maldição Com Cristo no teu coração Você terá uma nova vida E um novo caminho O Senhor Jesus te quis Não te deixou sozinho Vem agora pros meus braços Assim diz o Senhor E prove do meu grande amor E chega a dizer Que você não tem jeito não Que não tem mais saída Você não vê solução Vou te mostrar Que mesmo no deserto Jesus sempre está por perto E mesmo que pareça E mesmo que pareça Que tua vida acabou O Senhor Jesus sempre está por perto Vem agora pro meu grande amor Vem agora pros meus braços Assim diz o Senhor E prove do meu grande amor E prove do meu grande amor E prove do meu grande amor 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 Amor